Será que eu volto, cara? Será que eu volto, cara? Será que eu volto, cara? É um chefão, pô. É um chefão, pô. É um chefão! Mais uma escada? Nós faz aqui também, pô. Não faz não, Galax, ó. Toma! Tropa, a gente acabou de fazer um grande assalto. Fala aí, meus lindos. E aí, 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 aí. Foi pesado, pô. Foi pesado, hein. Eu sei, Luiz, e o Galax aqui, o bandidão. Eu sou o chefão. A gente acabou de fazer um assalto. Cadê tão milionários? E agora a gente tem que meter a fuga da polícia. Só bora. Bora, mano, cara. Vamos lá pro Block Dash lendário. O objetivo é nós três chegar no Block Dash e escapar lazerando o Block Dash. Chega, meus lindos. Chega, minha quadrilha. Vamos, quadrilha. Vamos. O dinheiro tá na mão. Só bora. Só bora que agora tô de bola de vôlei. O dinheiro tá na mão, o dinheiro tá na mão aí. Olha isso. Tá na mão, pô. Tá na mão aqui, ó. Olha aqui as maletas aqui, ó. Olha a maleta cheia da grana aqui, ó. Tá com nós. Bora, bora, pô. Fica pra trás, não. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, quadrilha. É nós três juntos. Morre não, pô. Só bora. Vou perder pros bots, não. Porém, você tá atrás da gente. Bora aqui, bora. Bora. Cadê o Galaxias? Galaxias tá comigo? Cadê o seu Luiz? Cadê? Eu não vou abandonar meu time, não. Bora, bora, seu Luiz. Espera aqui. Eu vou ter que esperar. Cadê o seu Luiz? Bora, linda. O dinheiro tá aqui, ó. O dinheiro tá aqui. Cadê o seu Luiz? Chegou, chegou. Bora, bora. Bora, minha quadrilha. Meus assaltantes. Bora, linda. Virei. Vocês erram, hein? Que quadrilha péssima. Não sabe nem meter uma fuga. Boa, boa. Bora, time. Vamos. E agora nós vamos fazer o seguinte. Aqueles emotes da grana. Ostentando aqui na frente. Bora ostentar. Cadê vocês? Não tem o emote, né, seus pobres. Eu sou pobre. É, o dinheiro tá tudo comigo, tá, gente? Passei. Lendas. Bora que o tempo vai acabar. Let's go. Olha isso. Ó, Galax, me respeita, pô. Você falou que é feia essa skin? Nada. Eu sou chefão da quadrilha, pô. Respeita, meu pinguim aqui. Desculpa aí, chef. Desculpa aí, chef. Desculpa aí, chef. Desculpa aí, chef. É, tem que pedir desculpa mesmo, hein? Porque o pai tá com a grana aqui, ó. O pai tá com a grana. Senão vocês não vão ganhar nada, viu? Então, ó. Pra gente ganhar essa grana toda aqui, ó. Esses 100 milhões de dólares, a gente tem que zerar esse laser dash aqui, hein? Só assim a gente consegue dar a fuga da polícia, hein, mano. Bora, seu Luiz. Bora. Bora. Bora, Galax. Consegue, gente? Olha aqui a bula, ó. Toma essa aqui, ó. Passei por cima do laser com a bula da malentinha. Olha aqui, ó. Eu tô distribuindo dinheiro. Porque eu tô rico. Tô rico. Mano, será que a bola vai atrapalhar aqui, gente? Eu acho que atrapalha. Atrapalha, será? Passei. Passei na bolante, hein? Mano, eu duvido, tá, gente? Que a minha quadrilha aqui vou zerar. Ó, ó, o Galax. Galax, Galax. Ó, eu duvido, cara. Nossa, a bola vai dar bom não, tá? Será que... Gente, vocês sabem que o laser dash é muito mais difícil que o block dash normal, tá? Muito, mas muito mais difícil. É lá que difícil, tá? Esses dois zeravam. Vocês conseguem? Tá conversando com a senhora Luísa, né, senhor Luísa? O senhor Luísa não zerava. Agora sim. Deu. Senhora Luísa? Ai, bandida, hein, senhora Luísa? É. Ai, bandida. E tu, Galax? Tu consegue zerar, Galax? Já velhou umas 37 vezes, duvido. Mentira. Ah, bora ver, então. Ó, eu quero que vocês provem aqui pro chefão, hein? O chefão. Ó, tu acha que eu vou aqui? Vou nada, ó. Eu vou dire... Ó, ó, ó. Que diferenciado, mano. Respeita o bandido. Não. Respeita o chefe da quadrilha, papai. Olha, acabei de fugir, troca. Acabei de fugir da polícia. Por isso que eu tô com essa roupa de presidiário, mano. Eu acho que dá pra zerar, hein, gente? Vocês tão jogando bem, hein? Que isso? Será que vocês vão conseguir zerar um laser dash? Não, já zerei 37 vezes dormindo. Ah, mentira. Que isso? Que isso, meu bandido? Tu tá pro play, mano. Olha essas... Tá tudo sob controle. Chama na grana. Chama na grana. Chama na grana, pai. A grana tá comigo. Teuzão, bandidão. Uh, 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 uh. Que estada é essa, cara? Eu tô meio doido. Ó, o Blox é Luiz. Opa, tá me seguindo ainda. Tá me seguindo. Eu acho que se for usar a bola aqui vai atrapalhar, hein? Eu acho que eu vou fazer mais base. Também é ice. Eu acho que eu só vou ficar distribuindo dinheiro, que eu tô com muito dinheiro. Não, cara. É só isso. Eu vou soltar dinheiro aqui, ó. Tô soltando a grana. Vai só pegando dinheiro. Ai, eu aqui faço diferente, ó. Ah, você faz o quê? Ah, é. Você morre. Eu não assumo esse BO. Vamos aqui mais uma tentativa, porque parece que falhou na missão. Falhou na missão. Mas agora... Que quadrilha é essa, pai? Cadê os dois aqui, ó? Cadê formação? Vamos entrar em formação aqui, será? Ah, não. Tem laser. Cadê? Nossa. Morri. Morri, não. Que isso. Roubamos tudo. Caraca. Olha. Que pistola de dinheiro. Foi assim que tu roubou o banco lá, linda? Foi, mano. Eu botei assim, ó. 3,8. Ah, pegou 3,8. Então só na cara, né? Nossa, linda. Ah, então bora aqui, ó. Vai ver esse aqui, ó. Bora, linda. Chega, Galux. Vamos lá, senhora... Senhora Luiza. Vamos lá, senhora Luiza. Agora tá bandida. Ai, tá bandida, amiga. Tá bandida. Então pega aqui, ó. Eu também tô soltando dinheiro, ó. Tô soltando dinheiro. Cuidado, tá? Não vai pensar na mala, não, tá? Senhora Luiza. Senhora Luiza. Tá bem, senhora Luiza? Eu também. É melhor agora. É que de dia eu sou o senhor Luiza. Ah. Aí de noite eu viro a senhora Luiza. Ah, agora eu entendi. Então bora, bora, bora. Cuidado com os blocos aí. Será que a gente consegue zerar? Mano, bora fazer essa missão. Completar a missão. Roubamos tudo, hein? Roubamos tudo. Bora, gente. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. O que que é que é? Ai, ai, ai. Passou. Mano, eu quero fazer uma bola de vôlei e a bola na escada. Vamos fazer nós três aqui no laser dash quando vem a escada? No laser dash? Aham. Nós três. Quando vem a escada, nós três vira a bola de vôlei e dá ali. Será que vai dar certo, gente? Bora, 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 bora. Mas vocês tem que frear, tá? Vocês tem que frear. Será que a gente vai conseguir, mano? Vamos lá, minha quadrilha. Agora chega, chega, chega aqui, ó. Aqui, ó. Três, dois, um, bora. Bora. Nossa, não! Galax já era! Galax, eu vou acertar a tua lenda, cara. Jogou muito. Ai, morri. Não, voltei. Galax. Não, voltei. Não, perdeu a minha quadrilha. Não, perdeu a minha quadrilha. Galax. Não, perdeu a minha quadrilha. Galax. Não, Galax. A cadeia foi boa. Voltando pra cadeia, né? Mas relaxa que a gente vai te salvar. Relaxa, relaxa. Que se a gente zerar esse Block Dash aqui, mano. Fala aí, Sirluiz. Se caso a gente zerar o Laser Dash, a gente recupera o Galax, entendeu, mano? Sim, sim, sim. Vamos lá. A gente recupera o Galax agora. Só bora, hein, mano. Só bora. Caraca, não deu muito certo, não, hein. E acho que não deu muito certo, não. Opa, opa, opa. Fazer o básico aqui, porque... Cadê Sirluiz? Básico? Não existe básico, não. Ai, não existe básico, não? Então bora aqui de novo. Chega, Sirluiz. Chega, chega, chega. Chega, tem choque, lenda? Ah, Medoso. Vem com o chefe aqui, pô. Vem com o chefe. Ai, quase morri. Eu quase morri. Chega, Sirluiz. Na próxima escada é nóis, hein. Agora, vem. Vem. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Nossa, Sirluiz. Ai, eu não consegui. Será que eu volto, cara? Será que eu volto, Sirluiz? É o chefão, pô. É o chefão, pô. É o chefão, pô. É o chefão, pô. Ah, não. O Bloco puxou. Fica na cadeia mesmo. O Bloco puxou. Ninguém vai me salvar aqui. Fica na cadeia mesmo, Galax. Fica na cadeia mesmo, tá, Galax? Vamos lá, aqui. Mais uma tentativa e agora vai dar certo. A gente vai zerar. A gente vai concluir essa missão que eu estou bandidão. O chefão da boca aqui, ó. Teu xd. O couro no. Com a skin secreta do estombo. Vai zerar esse laser dash com os minhas... A minha quadrilha, né? Senhora Luiza, né? A nossa melhor bandida do estombo. A melhor bandida. Aqui o Galax é o meu braço direito. Que ele tá ali, ó. Com a pistolinha ali. Tá com as maletas. Chama aí mais dinheiro, Galax. Pra nós. Chama mais dinheiro que eu tô, ó. Com a grana. Eu tô com a grana no bolo. E tu tá só com a maletinha. Cadê você? É isso, ó. É isso mesmo. Ixi, eu escondi. Eu escondi você. Bora. E agora aquele esquema. Quando vem a escada, nós três fazemos a burla mais braba do jogo. Que é a minha burla, tá? É a minha burra da bola de vôlei. Vamos fazer nós três bonitinho. Porque a gente aqui, mano, somos uma quadrilha, não somos? Uma quadrilha. Joga informação bonitinho, não joga? Então vamos fazer nós três a burla sincronizado. A minha burla do vôlei. Tá a minha burlinha do vôlei. Isso mesmo, chefe. Isso mesmo, chefe. Na escadinha. Fechou agora. Só foi falar, ó. Três, dois, um. Vai, vai, vai. Só bora, só bora. Nossa, passou os três. Uh, uh, uh. Que isso, mano? Cadê? Passou? Passa, passei, Luiz. Que isso, seu Luiz? Eu não quero perder, não. Não, não. O Galápicei é o braço direito aqui lá do chefão. E esse era o Luiz. É o meu braço esquerdo. Peguei o braço direito. Ah, tá louco perder você aqui, meu lindo. Você é um bom bandido, pô. Que rouba certinho, tá ligado? Poupou milhões de dólares lá no banco. Fez a tua parte lá. Arrombou o cofre. E agora não vai escapar zerando esse laser test, pô. Não confia não, pô. O chefe aqui é o roxo 9, meu irmão. Aqui é a pistola. Oh, tu vai morrer, pai. Cadê a pistola? Tu vai morrer. Cadê? Aqui em cima. Tu pode meter a pistola aqui, ó. Aqui é a metagranda aqui em cima, ó. Aqui é a metagranda. Vem, vem. Então toma a pistola. Ah, meteu atrás de minha pistola. Que isso, pai? Que isso, que isso. Tá botando a pistola atrás do chefe? Boa. Atrás do cornão aqui? Foi aí pro chefão. Ela tá querendo alguma coisa. Tá querendo alguma coisa, né, mano? Será que a gente consegue zerar esse laser dash? Mano, gente, pra quem não sabe, o laser dash é muito mais difícil que o block dash, cara. Faz muito. Aqui, ó. De novo. Vou exibir minha grana. Toma, vai. Ó o Galaxi, quando tu tá ali. Salva, hein, Galaxi. Acho que eu tô liso. Toma. Tá achando que eu tô liso, é? Acho que eu tô liso. Aqui, ó. Ó a bolinha. Nossa, que roupa. Não, 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 não. Obrigada aí, meu chefe. Não. Voltei embora. É isso. Chega, Galaxi. De novo, exibir a grana. Toma aqui. Eita, então é só nós. É só nós, Galaxi. Senhora Luiza. Parece que... Não. Quase morri. Ai, vou fazer a bola, hein? Vou fazer a bola aqui, porque eu fiquei pra trás. Ai, moça. Muita senhora, quase morri. Nossa, o chefe quase morriu, cara. Mas é mais calma, Luísa, hein? Mais calma, Luísa. A gente vai... Ih, perdeu a mão da quadrilha. Será que foi sequestrado? Agora é nóis, mano. Agora é nóis. Chefe, tá, mano? Nossa, tava quase lá, mano. Eu acho que daqui é pouco mais sério, hein, mano? Falta pouquinho. Só bora. Eita! Só fui falar, mano. Entrou o time, Galaxi. Entrou o time. Bora, 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 linda. É isso. Vai dar certo agora. Confio, linda. Vamo, bora, bora, bora. 50 segundinhos. Eu acho que eu vou tentar... Vamo, chefe. Vamo, bora lá. Eu vou tentar fazer uma bolinha aqui, hein? Será que eu consigo, cara? Bora, bora. Mano, mas eu tenho uma escadinha. Ó, a escadinha agora. Pulou. É. Calma. Ai! Nossa! Deu certo! Nossa! É difícil controlar essa bola. Tu viu que eu quase caí, mano? Vi. Nossa, mano. GG, mano. Eu quase caí, mano. É difícil controlar essa bola, mano. Muito stop, Galaxi. Mas aqui é o chefe, né? Aqui é o chefe da quadrilha, pô. Ó, 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 ó. Diga sete segundos. Bora. É isso. GGzão. Mais uma escada? Nós faz aqui também, pô. Tu faz não, Galaxi? Ó. Toma! GGzado. Eu não consegui zerar. É isso. Três. Olha, quase morri. Dois. Um. Bora, Galaxi! Zumbi! Missão concluída. Conseguimos escapar dos policiais. Estamos ricos agora, hein, mano? Estamos ricos. Comemorando. É isso. É bonito esse boneco, né? Eu falei. É bonitão o vacão, né? Mano, essa vacona aí, mano, ela é esquisita, velho. Mas, mano, é top esse pinguim aqui, tá? Essa vaca é brava, é brava, mas o pinguim é muito insano também. Tropa é isso, tá? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que me fortalece muito, ó. Um beijo e fui!